Olá, meninas! Novidades pra amanhã, segundona, dia 7, tá? Lembrando que a gente fica em Rio Claro, inteira de São Paulo, mas a gente entrega pra todo o Brasil. E também temos nossa programação de outubro já lá, viu? Então dá uma olhadinha lá o dia que a gente vai fechar, que acho que é quinta e sexta que eu fecho, que eu vou dar uma saída, daí a gente volta no domingo pra fazer a live e... Segunda não abre, né? Vê lá, gente, tá tudo lá, tá? Então, novidades pra amanhã, segundona, horário normal. Bora lá pras novidades. Gente, vamos começar com essa blusinha? Olha que chuchuzinho, ela é um M, mas veste um G, está nova, 27 reais. Saia longa, gente, olha, saia longa nova, tá, meninas? Ela é um tamanho... Ai, meu Deus. Gente, tá aqui. Ela é nova, ela tá por 31,50, ela é tamanho M, longa. Essa calça bonitona, ó, toda de destroyed aqui, né, que fala, sem lycra, 31,50, tamanho 36, gente, uma calça 31,50. Olha esse shortinho da Colt pra vocês, esse abacaxi, todo bordadinho maravilhoso. Ele é um tamanho 36,45 reais. Topzinho de academia, tamanho M, 27 reais. Eu mostro rapidinho, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente no WhatsApp, tá bom? Gente, olha essa blusa. Não, olha isso aqui, gente, coisa linda e novíssima. Ela é um tamanho G e ela vai estar por 40 reais. Esse aqui, ó, veste um PM, tá, meninas? Da Chocris, 18 reais. Novinho, ó, gente, meia estação, tamanho M, 27 reais. Mais um novinho, tamanho M, 27 reais. Essa daqui tá linda, gente. Olha essa blusa, meninas. Que coisa mais linda. Uma marquinha top, tamanho GG, 36 reais. Vestidinho em lese, ele é da Martinha Céssia, gente. Olha que lindo. Ele marca tamanho M, eu acho que um 38 veste aqui, tá? E ele vai estar por apenas 40 reais, todo em lese. Gente, olha essa blusa aqui linda, tamanho M, 36 reais. Macacão, gente, novo, tá? Olha esse macacão longo, quem gosta aí de animal print, maravilhoso. Tem um zíper aqui, ele vem no cintinho e vai estar por 60 reais. Tem bolsinho também, tá? Essa daqui, gente, da Seik. Olha essa blusa da Seik, meninas. Nova, tamanho M, mas veste um G. Vocês não vão acreditar no valor. 40 reais, quem que vai ficar com essa peça? Linda. Calça novíssima. Olha essa calça flare, que coisa linda. Com lycra, cinturinha alta. 50 reais, tamanho 38. Meninas, essa também é linda. Olha essa blusa, meninas. Que coisa linda. Essa daqui, ela vai estar por 45 reais. E é tamanho G. Essa é linda. Mais uma calça. Essa daqui é sem lycra. Tamanho 38, tá? E o valor, 40 reais. Essa também é outra calça, ó. Pra trabalhar, né, gente? Ó, com lycra. Tamanho, 40, 40 reais. Topinho de academia, mais um aqui, tamanho GG, 18 reais. Pantacur pra vocês. Olha que pantacur mais linda. Ela tem zíper atrás, tá? É um tamanho G, 40 reais. Jardineira, gente. Olha que lindo esse aqui. Ele é da marquinha Consciência. Marquinha boa. Tamanho 44, 45 reais. Esse aqui, ó. Comprido com lycra, tá? Macacão. Opa! Ele é um macacão. Ele é um tamanho 42. E ele vai estar 45 reais, gente, tá? Lindo esse macacão. Vestidinho, aqueles que não precisa passar. Tamanho G e GG, esse serve, tá? 36 reais. Blusinha tamanho G, meninas. Olha que linda. De botãozinho na frente. E o valor, 27 reais. Essa daqui é linda. Olha essa calça aqui. Maravilhosa. Da Pete Jeans. Tamanho 40, 40 reais. Essa daqui, ó. É uma leg. Aquela aqui, chapar barriguinha. Ela marca tamanho P, 40 reais. Gente, conjuntinho, ó. Tamanho M, tá? Olha que graça. É um shortinho. E o rapidezinho, maravilhoso. 50 reais o conjunto, barato. Esse aqui é um G2, tá, gente? G1, G2, esse vestido longo. E ele vai estar por 40 reais. Esse é um plus. Blusinha. Essa daqui a gente vendeu azul e a preta, ó. Quem comprou, temos a verde, ó. Tamanho GG, 36 reais. Nova. Lança Perfume, meninas. Olha esse shortinho da Lança Perfume pra vocês. Tamanho 40, sem lycra, 45 reais. Essa daqui é linda, da Malvin. Novinha, tamanho GG. Blusinha, 31,50. Shortinho de academia. Caminhada da K2B. Veste super bem. Ele é um P. 31,50. Blusinha, 18 reais. Mas no tamanho P. Gente, olha essa peça aqui. Coisa mais linda. Ela é um tamanho GG. 36 reais. Tá linda. Sainha midi. Deixa eu ver se é midi mesmo. Não é longa, né, Carol? Saia longa, gente, ó. Tamanho P, 36 reais, hein. 36. Mais uma da Chocris. Essa daqui é um PM. 18 reais. Coletinho. Olha que lindo. Ele marca P, gente. Mas ele tem lycra. Pode ser que um N também sirva aqui, tá? Deixa eu arrumar ele que ele entrou aqui, ó. Peraí, meninas. Aí. Ô, meu... Aí. Olha, que lindinho. E ele vai tá por 40 reais. Agora, para tudo e chama na asa deste macacão longo. Maravilhoso. Tamanho N por 60 reais com esse cintinho. Shortinho, tamanho 40, gente. Mas, ó, é um 40 pequeno, porque ele é sem lycra. Olha, que lindo. Ele tem um brilho no tecido, gente. Não sei se... Não dá pra ver. Mas ele é todo brilhosinho, tá? E ele vai tá por 40 reais. Mais uma pecinha da Chocris, tamanho P, 18 reais. Ai, gente, olha que calça linda. Olha. Bonitona. É aquela calça um pouquinho mais curta, tá? Pra usar com mocacinho, fica bonito. Ela é tamanho 44, 45 reais. Mais um topinho de academia, no tamanho M, 27 reais. Olha que lindo. Ó, camisa tamanho GG, tá? Mas não é um GG muito grande, não. Olha que lindo. É de pozinho. E olha o precinho, 31,50. Esse aqui, gente, é um macaquinho novo, tamanho M. Olha que lindo. 45 reais. Gente, esse vestido branco, ele é longo. Olha isso aqui. Olha a fenda que ele tem aqui. Olha aqui que coisa mais linda. Tamanho M, 60 reais. Com bojo. Mais um shortinho. Esse aqui, ele é um tamanho 46. 31,50. Menina, só aqui. Mais um. Esse aqui é uma bermudinha da... Tamanho 38. 36 reais com lycra. Calça nova, gente. Essa calça nova. Em linho, viscolinho, tamanho P. Olha que linda, cinza. 50 reais. Blusinha lindinha, 27 reais, no tamanho M. Olha que graça. Gente, essa daqui eu não passei, mas olha que maravilhosa. Essa camisa branca, tá? Muita gente me pede camisa branca pra usar com shortinho, pra usar como saída de praia, ó, quem vai levar. Tamanho 44, 45 reais. Regatinha, tamanho M. Olha que graça. 27 reais. Mais um vestidinho aqui pra vocês. O vestidinho, tô ficando doida. Conjunto da Sessia, hein, gente? Ó. É um shortinho. Tamanho M, tá? E olha. Olha isso aqui. 50 reais o conjunto. Bora lá. Mais um shortinho em linho. Ó. Tamanho G. 36 reais, gente. Olha que lindo. Blusinha nova, tamanho GG. 31,50. Basiquinha, veste um M. 18 reais. Shortinho da Ering, tamanho 44, sem lycra. Eu achei grande, tá? 31,50. Mais um shortinho tamanho 40. Olha, gente, pro verãozinho. Que coisa linda. 36 reais. Esse aqui é marfido, tamanho 42, com lycra. Estilo uma bermudinha, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha que lindo. Com lycra, tá? É shortinho mesmo. E vai estar por bermudinha. 36 reais. Leg nova, tamanho M. 36 reais. E essa camiseta masculina que veio, por 40 reais das novas, tá, ó. E ela é tamanho P. Então, quem quiser, manda pra gente no Whats, ou vem amanhã na loja. Beijo. E boa semana pra todo mundo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.